O Angels é a opção do Estado, tá? A opção da Força Aérea Americana. A opção da Força Aérea da Marinha Americana, acho que eles são baseados em San Diego, Los Angeles, por ali, entendeu? A base deles. Ou na academia lá em Colorado, lá em Denver, né? Academia da Força Aérea Americana. Olha lá, seis aviões. Parece um aeromodelo, né, cara? Vamos lá, lá pra mim. Olha só. Siga que tesão, mano. Tranquilinho, mano. Vira, vira. Não, essa foi a mais tesão, cara. Essa foi a mais tesão de todos, cara. Agora, essa foi a melhor. Essa apresentação deles agora foi a melhor. Tchau, gente. Tá lá pra ver, tá? Obrigado.